Olá pessoal, bem-vindos ao canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura e olha, nós estamos terminando agora o ano de 2019 e eu vou falar pra você hoje a respeito de tecnologia. Muito se fala em exportar, mas se você não entender da transformação digital que está acontecendo no comércio exterior brasileiro, você não vai conseguir. O vídeo de hoje é pra isso. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite agora, se inscreva, clique no sininho toda terça e quinta você vai receber um vídeo com muito conteúdo pra ajudar você a prosperar no comércio internacional. Assista esse vídeo até o final. Bom pessoal, então sem perder tempo, esse vídeo vai falar a respeito de ferramentas tecnológicas pra ajudar você a exportar. Primeiro, nós vamos falar do portal Syscomex e você vai assistir um vídeo sobre a DUI, a ferramenta do portal que ajuda você no processo de exportação e que está plenamente em funcionamento. Existe também a DUIMP, mas ele ainda está em fase de implantação. Então, assista agora a respeito de DUI. As exportações brasileiras acabam de receber um importante instrumento de modernização, simplificação e agilidade, a Declaração Única de Exportação, a DUI. A DUI unifica as informações do processo de exportação, substituindo os atuais registro de exportação, declaração de exportação e declaração simplificada de exportação. O programa traz uma série de iniciativas que reduzem prazos e custos envolvidos nessas atividades, o que ajuda a aumentar a competitividade do Brasil no mercado mundial. A informação passou a ser prestada pela pessoa certa, na hora certa, de forma mais simples e ágil, trazendo redução de tempo e custo, tanto para exportadores como para operadores da cadeia logística. Os quase 100 campos exigidos no antigo modelo serão reduzidos a menos de 40. Onde que o despachante vai ganhar nisso? Ele vai ganhar em tempos em relação ao seu cliente. Vai trazer agilidade e isso é importante para o importador-exportador, para o exportador nesse caso, e para nós também, porque nós somos os representantes legais do importador-exportador. Então, entre agora no Portal Único de Comércio Exterior e conheça a Declaração Única de Exportação, a plataforma que irá impulsionar o comércio exterior brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre a do INPE, o novo processo de importação aqui do Brasil. O processo totalmente digital e que você encontra no Portal Único da Exportação, no link que você vê aqui abaixo, o endereço do portal. E eu vou falar para você agora um resumo, inclusive usando o vídeo da própria Receita Federal, onde eles explicam mais detalhes. Vamos começar falando que esse processo da do INPE, ele traz alguns benefícios. Primeiro, o benefício da transparência. Então, ele é um processo totalmente digital, onde a interferência humana, aqueles problemas, muitas vezes até de corrupção que existia antes, isso passa a não existir mais, porque ele é um processo totalmente digital e transparente. Então, isso é muito bom. Primeira vantagem. Segundo, é um processo que fica mais rápido, porque ele cortou etapas. E para mostrar essa simplificação, redução de custos, que é na ordem de 40%, é muito importante, você vai agora assistir um vídeo do senhor Jorge Rachid, da Receita Federal, falando a respeito. Acompanhe o vídeo. O Portal Único de Comércio Exterior é uma mudança de paradigma e de cultura entre os operadores do comércio exterior brasileiro. No último dia, 1º de outubro, foi lançada a Declaração Única de Importação, a do INPE. O ganho esperado após a implantação completa do novo processo é a redução dos prazos médios em cerca de 40% no tempo, digo, 17 para 10 dias. O potencial de economia para os operadores com a redução de 7 dias no tempo de liberação de mercadorias na importação é de aproximadamente 8 bilhões de dólares ao ano, isso considerado os 150,7 bilhões importados em 2017. Trata-se de um esforço e colaboração de mais de 20 órgãos de governo envolvidos no Programa Portal Único de Comércio Exterior e da participação ativa do setor privado em todas as fases do projeto. O portal permitirá agilizar procedimentos e melhorar a qualidade do controle no comércio exterior, essenciais para o equilíbrio da concorrência, a tutela da propriedade intelectual e a proteção contra ameaças diversas no comércio exterior. Então, como você viu no vídeo do Sr. Rachid, realmente a economia é muito grande, estão se estimando na ordem de 8 bilhões anuais em função dessa economia, o que é muito interessante, porque o Brasil hoje, além do tempo, gasta muito dinheiro com esse processo. Então, isso aí é muito bom. Agora você vai ver uma outra parte. Eu vou colocar para você o depoimento do Sr. Claudemir Pelegrina, que é o gerente de logística da Embraer. Ele vai falar a respeito da otimização do processo e os benefícios decorrentes disso. Acompanhe o vídeo. A Declaração Única de Importação irá reunir informações de natureza aduaneira, fiscal, contábil e comercial e eliminará redundâncias do atual processo de importação e trará os seguintes ganhos. Redução do ciclo médio de importação, redução dos custos logísticos e melhor gestão de risco. Isso trará como benefício redução dos estoques, redução do pagamento de custos logísticos, como exemplo, armazenagem e a liberação antecipada das cargas. A implantação da Declaração Única de Importação será gradual. As atuais Declaração de Importação, DI, e a Declaração Simplificada de Importação, DSI, permanecerão disponíveis para utilização até a completa implementação do novo processo e adaptação do setor privado. Então, como você viu na fala do Sr. Claudemir, da Embraer, são muitos os benefícios. E nós esperamos... Esse processo começou em 2018, nós já estamos em 2019, e esse ano complementa tudo isso. É algo muito bom para todos nós. E se a sua empresa ainda se torna um operador econômico autorizado pela Receita Federal, melhor ainda, porque você vai ter ainda mais agilidade, mais transparência do processo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A tecnologia e a transformação digital é uma realidade hoje no Comércio Internacional. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, é muito importante. Visite nossa plataforma também, acelerexport.com. Lá você pode fazer os cursos para se capacitar a entrar no mercado do Comércio Internacional. Eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho